O policial é baleado durante uma tentativa de assalto na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os dois suspeitos do crime foram presos. Foi na Cidade Nova. Segundo a polícia, os homens faziam uma arrastão em uma parada de ônibus. Ao tentar fazer a abordagem da suposta infratores numa CB300 amarela, a guarnição foi recebida com disparo de arma de fogo, vindo acertar o motorista da viatura. Automaticamente nós passamos na rede rádio as características e quantos estavam pilotando a MT. Foram os policiais da ROCAM que perseguiram os suspeitos. Luciano Rafael Silva e Leandro Alves Albuquerque foram presos na zona norte e leste aqui da capital. A arma e a motocicleta, usadas pela dupla, foram apreendidas. Fizemos um patrulhamento nas áreas adjacências quando a gente avistou uma moto CB300 amarela com um indivíduo que ao avistar a viatura, adentrou um estabelecimento comercial em atitude suspeita. A gente verificamos, fizemos uma abordagem e encontramos um arrumamento e a motocicleta. Os dois homens foram levados para o sexto DIP, onde foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo. E começou a funcionar hoje aqui em Manaus o Uber, um aplicativo de transporte particular de passageiros. Manaus é a segunda capital da região norte a receber o serviço. A primeira foi Belém. A notícia correu rápido e já tem gente querendo usar. Pode ser mais barato, né? Vai dar para usar, né? Com certeza. Vale a pena sim. É uma boa oportunidade para a gente que utiliza o transporte público, entendeu? Pois é, a partir de hoje o aplicativo Uber está disponível em Manaus. Para usar, o passageiro só precisa baixá-lo no celular e fazer um cadastro. As corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber já preocupa os taxistas. Todo mundo quer saber em que vai afetar a gente. A princípio vai afetar sim, mas eu acredito que eles não vão se criar aqui não. O sindicato dos taxistas chegou a pedir apoio dos vereadores para evitar que o Uber funcionasse na capital. A empresa ainda não divulgou a quantidade de carros que vão rodar aqui, mas informou que vai ser cobrado R$ 1,50 mais R$ 1,15 por quilômetro rodado, acrescidos de R$ 0,15 por minuto de viagem. É bom porque diferencia no preço da passagem de táxi, né? Às vezes a gente paga mais caro e vindo isso para cá fica mais, fica uma coisa melhor. O pagamento é feito no débito ou no cartão de crédito. E o passageiro, assim que solicita a corrida, já fica sabendo quanto vai pagar. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas no mundo inteiro. Ela está no Brasil desde 2010. Futebol feminino daqui a pouco na Arena da Amazônia tem o duelo de invictos. Ziranduba e Corinthians disputam a liderança do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro. E é para lá, para a Arena, que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, porque esse jogo de hoje promete muitos gols, né Fred? Boa noite. Olha, promete muitos gols sim, Mariana. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Até porque, até aqui na competição, o Iranduba tem seis vitórias e o Corinthians também o mesmo número de vitórias. As duas equipes têm a mesma pontuação, 18 pontos. O Iranduba é primeiro pelo saldo de gol, tem 17 e o Corinthians tem 15. O Hulk aqui da Amazônia, como também é conhecido o Iranduba, tem no ataque a atacante Glaucia. Contratação deste ano, quando surgiu para o futebol feminino, era considerada a nova Cristiane, que hoje é jogadora da seleção brasileira. O Corinthians, por sua vez, tem uma jogadora, que é a lateral direita, a Letícia, que só para você ter ideia, na semana passada, ela estava jogando aqui na Arena da Amazônia, pela seleção, quando foi convocada pela técnica Emily Lima. Então, para você ter ideia, é que o nível é altíssimo aqui na Arena da Amazônia, né? Daqui a pouco, as duas equipes vão se enfrentar aqui, né? Agora elas vieram aqui, fizeram o reconhecimento do gramado. A torcida ainda está chegando, isso porque o jogo é só às 8 horas da noite. A gente está aqui próximo das 7 horas. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na bilheteria. R$ 20,00 a entrada inteira e a meia entrada, R$ 10,00 a expectativa de um bom jogo. Inclusive, o Iranduba enfrentou o Corinthians no ano passado. 2x2 o duelo. Até mesmo por este retrospecto, a gente deve ter, sim, um jogo com bastante gols aqui. A gente vai conferir todos os detalhes e mostrar para vocês amanhã como é que foi a partida entre Iranduba e Corinthians. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Fred. Vai ser um grande jogo, viu? Já acompanhei essas meninas e elas são feras. Olha, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã ao vivo às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho